O impossível não é um fato. É uma opinião. Quantas vezes você já ouviu dizer que algo é impossível? Quantas vezes você mesmo se viu pensando que algo estava fora de alcance? O impossível é apenas uma opinião, uma barreira que nossa mente cria. Mas, lembre-se, as maiores conquistas da humanidade foram alcançadas desafiando o impossível. Essas mentes brilhantes, esses visionários, eles rejeitaram a ideia de que algo era impossível. Eles nos mostraram que o impossível é apenas um ponto de partida. Nós vivemos em uma era onde o impossível está sendo constantemente desafiado. A inovação e a determinação humana estão abrindo portas que antes pareciam trancadas. Então, da próxima vez que alguém disser que algo é impossível, lembre-se, o impossível é apenas uma opinião, e a opinião mais importante é a sua. Você tem o poder de transformar o impossível em realidade. Acredite em si mesmo, desafie os limites e abrace o potencial ilimitado que reside dentro de você. Lembre-se sempre, o impossível não é um fato. É uma opinião.